Este ano não vai ser igual àquele que passou, quem viverá? Meu grande amor, comunidade, é você que faz o meu amor mortal, valeu por tudo, tamo junto até o final, valeu por tudo, tamo junto até o final. Alô, meu pofão da Tijuca! Vamos lá! A hora é esta!